Hoje é dia 10 de junho, Bitcoin na casa dos 69.500 dólares e teremos uma semana quente aí pela frente. Em quarta-feira será um dia especial com decisão de taxa de juros, com fala do Jerome Powell. No mesmo dia do Dias dos Namorados, que você ainda provavelmente não comprou presente para sua namorada ou namorada. Então assim, dá tempo ainda, dá tempo de comprar e dá tempo de se posicionar no Bitcoin também. Então vamos olhar aqui essas zonas importantíssimas no curto prazo, comentar para vocês o que estou fazendo nessa região. Tá bom? Antes de mais nada, não se esqueça, se você ainda não deixou o seu like, se você está acompanhando há mais tempo, vai embaixo do vídeo, deixa seu like, que é muito importante, também não deixa de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e bora lá. E primeiro o pessoal comentar para vocês aqui no semanal, tá? De novo, isso já foi alertado para o pessoal aqui também nos vídeos, né? Comentando sobre essa divergência no semanal aqui do RSI. Realmente, temos aqui uma possível informação de divergência no semanal. E eu acredito que o mais provável, sim, o Bitcoin bliscar aqui nessa região do 74 é o que eu estou postando aqui agora. Estou comprado no Bitcoin, desde que ele não perca a região do 68.500, tá? Que a gente tem um volume ali dando suporte, se você começar a perder o 68.500, daí a coisa pode ficar complicada, tá bom? Enquanto isso não acontecer, eu acredito que a gente deve bliscar nessa região dos 74.000 dólares. E dependendo aqui do volume que deixar e onde deixar esse volume, eu vou manter essa posição comprada ou vou realizar e posso inverter a mão no short. Porque isso aqui realmente deu nota risco para a gente no semanal, tá, pessoal? Essa divergência aqui não é brincadeira. Você pode olhar as divergências em tempos gráficos maiores. Realmente, elas são bastante perigosas, tá? Então, tem que ter ciência isso aqui, tá? Só para você ter um ponto de atenção, para ficar ligado aí. Para você ter um ponto para poder, pelo menos, fazer uma parcial e cobrir, né? Só os seus stops aí e os riscos do mercado, tá bom? Então, o semanal, isso aqui é importante. No mensal, aqui não tem muita coisa para falar pra vocês, né? A gente está aqui brigando de novo, não consegue tomar a decisão nessa região, né? O Bitcoin que está acima ainda dos topos anteriores aqui. Ó, conseguiu fechar aqui o semanal, o mensal, acima dos topos anteriores, que é um bom sinal aqui, tá? Então, vamos acompanhar quando o Bitcoin estiver por aqui acima dos 60.000 dólares. A coisa está bem interessante, está bullish para o Bitcoin, tá bom? Então, a briga toda é entre essa região aqui, e mostrar para vocês no diário, ó. É entre as duas zonas aqui, pessoal. A gente tem, então, a zona dos 60.000 dólares. Se perder de novo os 60.000 dólares, a coisa fica dramática, tá? Daí, para mim, é topo duplo no Bitcoin, se acontecer isso. E rompendo aqui os 72, cara, que é essa linha verde de cima aqui, aí temos chances, sim, de Bitcoin fazer essa continuação. E a gente poderia, tá? Se isso acontecer, dependendo como for esse rompimento, né? A gente pode ir para 74 até a região dos 81 no curto prazo. São as duas zonas aqui do CPR mensal que eu olho, tá? O 74, além de termos aqui o CPR mensal, a gente também tem zonas de liquidez importantes, conforme eu mostrei nos últimos vídeos, tá bom? Então, para mim, seria importante o Bitcoin, ele conseguir romper essa região aqui de 64, segurar por aqui, ó, não perder essa região de 68.500, que a gente tem, inclusive, aqui um suportezinho aqui, ó, a gente pode ver. Não perder os 68.500, e a gente conseguir fazer o rompimento, pegar o 64, e continuar essa movimentação para cima, tá, pessoal? Isso aí é importantíssimo. Então, o que eu não quero ver o Bitcoin fazendo é isso aqui, ó. Se ele vier aqui em cima, deixar o volume muito grande, ó, se afastar desses volumes aqui, ó, e voltar para a AndoRend, daí a gente pode ter uma formação de padrão de distribuição que é bem perigoso para o Bitcoin, tá? Então, estejam cientes aí, tenham parcial nos seus trades, tá? Se você está comprado no Bitcoin com um preço médio aí abaixo de 60 mil dólares, eu diria que não tem motivo para ficar, para ter pânico. Eu acho que não tem... Por enquanto está muito cedo aqui, tá, pessoal? Então, eu acredito que a gente deve buscar essas liquidez aqui em cima, que eu estou apostando. Caso perca os 68.500, eu vou estopar e vou buscar oportunidades mais abaixo no Bitcoin, tá bom? Então, resumindo para vocês o que estou fazendo aqui, olhando tempos gráficos maiores, é mais ou menos isso aqui, tá bom? Então, a gente está nesse rendezinho aqui, lateralizando praticamente, pessoal, mais três meses aqui nessa região, tá? Vai, volta aqui, não tem uma definição. Então, vamos ver se o Bitcoin permanecer aqui acima dos 68.500, se eu estou bullish ainda, e acho que o mais provável é a gente buscar a região de 74, tá? Mas vamos ver, beleza? Vamos ver e bom gerenciar os riscos aí e eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui no curto prazo para vocês também, beleza? Lembrando, pessoal, que essa semana eu vou colocar aqui para o pessoal do grupo VIP Discord, para os membros, eu vou colocar mais três aqui das altcoins, sabe o que eu estou fazendo? Semana passada foi muito bom, sexta-feira, botei vários shorts aqui que deram ganhos espetaculares aqui, tá? E nesse momento aqui, então, estou nessa compra do Bitcoin aqui nessa região dos 69.500, 68.500, como foi o que eu te vi vocês ontem, se desculpa, ontem, na sexta-feira, né? Estamos também comprados na Solana, tá? Outro trading a gente fez aí, né? Teve um short na Solana também que vai bem cancelando, mas não devia ter cancelado porque teria sido um short lindo, né? Teria um lindo short aí que teria feito na Solana. E, então, é isso. O Ethereum também tem zona de compra ali como eu falei para o pessoal do grupo VIP, mas está aqui a zona de compra do Ethereum nessa região próxima dos 3.400 que eu vou alterar isso aqui ainda, tá? Como não estou batendo naquela região ali, eu vou alterar essa zona aqui ainda. Deve fazer isso entre hoje e amanhã aqui para poder... Eu não tive tempo na semana passada, tá bom? Mas, por enquanto, essa planilha vai estar aberta mostrando para vocês aqui agora, né? Mas vai ficar aberta só apenas para o grupo do VIP, do Discord para membros, tá? Então, não deixe de participar. Você pode participar como trader afiliado do grupo VIP. Tem duas opções aqui, ou trader afiliado ou membro do canal do YouTube, tá? Lembrando que como membro o canal do YouTube, além de você poder ter acesso a tudo, ao grupo lá, você pode também ter acesso a conteúdos exclusivos que eu estou gravando aqui para você entender o meu Trade System e como eu analiso o mercado, tá? Assim você vai poder aproveitar melhor os conteúdos aqui do canal que são gratuitos, tá? Para você entender o que eu estou falando no dia a dia, é importante que você entenda a minha visão de mercado aqui porque eu acho que para muitas pessoas não deve ficar muito claro, né? O que eu estou falando no dia a dia aqui e acabo não aproveitando, tá? Então, se você quiser tirar proveito das análises gratuitas que eu solto aqui no canal, é importante que você estude ali os conteúdos para você entender como funciona toda essa dinâmica de traders presos, liquidez e etc. Você vai entender lá nos conteúdos para os membros, beleza? Então, vamos lá. Vamos olhar no curto prazo essa região aqui do Bitcoin, pessoal, que é importantíssimo. Ver o que está acontecendo de fato aqui, tá? Vou não zoom essa regiãozinha aqui no curto prazo, então, vamos baixar o tomografo aqui e mostrar para vocês o seguinte, ó. Nessa região aqui, pessoal, então, a compra aí ficou, minha compra ficou na região de 68.900, ali mais ou menos, essa compra do Bitcoin foi por aqui, ó, tá? O preço médio. Então, tinha aberturas lá no 69.500, até a região de 68.500, então, ficou um preço médio muito bom no Bitcoin, tá? O que me preocupa um pouquinho aqui agora é que está deixando gente presa aqui em cima no curto prazo, tá? Nessa região aqui tem gente presa no 69.700 aqui agora, conforme eu vi nos indicadores de sentimento aqui do CoinElise, tá bom? Olha só, vou dar um zoom nessa região aqui, vou mostrar para vocês, ó. Então, deixa uma galerinha presa aqui em cima, ó. Na minha opinião, isso aqui é bastante complicado, tá, pessoal? A gente tem que conseguir romper essas zonas aqui, minha parcial está nessa região de 70.200 aqui, que eu acredito que o Bitcoin deve buscar. Se não pegar essa parcial, realmente tem um risco grande aí, inclusive, no final de semana ficou, foi tenso para mim porque não pegou a parcial, né? Para mim, só fico tranquilo com o trade quando busca a parcial, tá? E ela não foi buscada ainda e deixando gente presa acima, que é um sinal ruim aí, né? Então, vamos ter que ver como o Bitcoin se comporta aqui e olha só, em termos de ordens aqui também a gente tem muita ordem nessa região aqui de 70.300, tá? E eu estou buscando fazer parcial nessas zonas de imbalance aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. A gente tem muito imbalance de venda nessa região aqui até a região de 70.000 e 150 aqui, tá? Então, eu estou botando aqui as parciais por ali para poder, né, cobrir aqui parte caso seja topado aqui nos 68.500, tá? Então, a minha região que eu citaria que eu estoparei Bitcoin se perdeu 68.500 dólares que é onde tem o volume maior ali nos 5 minutos se eu não me engano, tá bom? 5 ou 1 minutos, tá? Então, basicamente você olha os volumes ali tempos gráficos menores do Bitcoin e você vai ver que tem volume grande embaixo então é bom você ficar aí atento. Se começar a perder aqui, pessoal, a gente pode buscar essa região de 68 e suporte esse Bitcoin conforme eu comentei para vocês no final de semana a gente pode dar um zoom aqui melhor vou mostrar para vocês aqui tempos gráficos maiores a gente pode ver aqui inclusive aqui, ó se a gente pegar toda essa zona vou mostrar para vocês aqui algo interessante vou botar na tela um pouquinho mais para o lado para vocês poderem ver melhor essa região de 68.500 se a gente começar a perder, pessoal olha só a gente tem muita gente aqui, muito aumento de open interest nessa região toda aqui, ó se a gente começar a perder os 68.500, ó fica complicado, tá? porque eu não sei se a gente segura aqui nos 67, não, tá? tem mais dúvidas se a gente seguraria por aqui e se perder os 67 topo duplo nessa região aqui podemos ir lá para os 62, etc, tá? daí fica um pouco dramático então é bom gerenciar o risco nessa região tem muito aumento de open interest nessa zona aqui, pessoal, tá? lembre-se que pessoal abrindo contrato dentro das zonas se a gente acabar rompendo para baixo aqui, fazendo topo duplo essa galera toda vai pagar o pato aqui sendo liquidada mais abaixo, tá? aí você não quer estar preso com essa galera junto, tá bom? caso a gente rompa para cima aqui, ó daí sim essa galera vai ficar presa embaixo e a gente pode ter o Bitcoin buscando novos áreas, tá? então para mim a região de 72 aí bote suas alertas porque são zonas importantíssimas que a gente tem aí então para o Bitcoin, tá? então vamos olhar aqui mais para vocês aqui nessa região tinha mais pontos importantes e em termos de ordens aqui, ó só mostrar para vocês as ordens do Bitcoin temos as ordens aqui em cima que estão na pressão vendedora e caso a gente perca a região de 68.500 não sei se a gente segura lá aqui nessa região de 67 e a gente pode ir lá para 64 para baixo, tá? até a região de 62 ali tem ordens para o Bitcoin aqui na verdade é melhor buy zone se o Bitcoin perder os 68.500 eu acho que eu só vou comprar nessa região de 64 aqui por aqui, tá pessoal? então basicamente isso então essa semana a gente tem aqui o nosso amigo Jerome Powell aqui falando também tem o CPI saindo de cada hora macroeconômico muito importante e no dia dos namorados o Jerome Powell fazendo esse discurso e também falando sobre a decisão de taxa de juros vamos ver o que ele vai dizer aí e vai ser uma quarta-feira importante para todo mundo para os namorados que estão agora trocando presentes na quarta-feira tá bom? o que mais, caras? eu acho que é isso que tem para vocês aqui em relação ao Bitcoin eu vou dar uma olhadinha também nos trades aqui das altcoins entre hoje e amanhã e em termos de liquidez do Bitcoin temos liquidez em cima nessa região então acredito que o Bitcoin tem grande chance de buscar lá em cima e aqui vai ser uma zona importantíssima se ele buscar eu quero ver se ele vai ter força para continuar essa movimentação se deixar essa divergência ali no mensal mesmo começar a ficar feio pode ser uma zona para você inclusive dependendo buscar um short no Bitcoin que isso deixar um volume muito grande acima eu visarei ali principalmente no grupo VIP do Discord então tente participar do grupo VIP tá bom? e só mais uma coisa aqui se você não criou sua conta na PriceBT convido a se inscrever aqui e criar sua conta eu vou deixar um cupom aqui de 40 dólares em Bitcoin para você operar quem criar a conta com o link do canal abaixo botar esse cupom lá na parte de cupons da corretora aqui lembrando que aqui é um zero tem zero também você ganha então 40 dólares em Bitcoin para operar na corretora sem risco você pode abrir operações ali lembrando que 40 dólares alavancado 10 vezes você abre uma operação de 400 dólares no Maltecoin etc então dá para brincar aqui na corretora bastante tá bom? então cria essa conta com o link abaixo aqui abaixo do vídeo e coloca esse cupom para você ganhar 40 dólares eu vou sortear mais cupons durante essa semana também tá bom? então vamos ver pessoal vamos ver como vai ser aqui a semana vai ser uma semana tensa aí na minha opinião acho que não vamos ter grandes decisões mas o que me preocupa um pouquinho é a relação do DXY que está subindo tá engatando uma força aqui agora nessa região lembrando que a gente está em tendência de alta aqui agora no DXY tá pessoal nessa região aqui desde que a gente começou a romper isso aqui a gente começou a engatar aqui uma tendência de alta e temos o risco aqui do Bitcoin buscar esse topo nessa região daí a gente pode ter uma correção no Bitcoin tá? e essa correção poderia levar o Bitcoin lá para a região dos 64, 65 se isso acontecer tá bom? e vamos ver né não perdendo 60 mil dólares eu acho que a gente está safe no Bitcoin ainda tá? então dá para buscar sim operação de compra enquanto não deixar volumes grandes acima deixando o volume grande lá nos 64, 66 e voltando para o range daí a gente tem um perigo muito grande do Bitcoin que seria o padrão de distribuição que eu tenho comentado para vocês tá? então a gente vai ter que ver como vai ser antes disso não tem muito que a gente possa fazer o que eu estou fazendo aqui agora é gerenciando meu risco e tentando buscar manter essa posição comprada aí para a gente pegar os volumes mais acima tá bom? e tudo mais é isso pessoal não esqueça de deixar o likezinho aí embaixo do vídeo qualquer novidade eu volto com vocês estão lá no grupo VIP Discord semana teremos mais trades aí tá? e tente participar para você não ficar de fora tá bom? no mais é isso um abraço a gente se vê e tente Não é de dip, não é de dip. Claro que não é de dip.